Olá crianças, vamos a continuar a nossa aula de hoje, quarta-feira, dia 1º de julho. Vamos a nossa aula de oficina de negócios, tá? Como todas as matérias de semana, a gente já passou na revisão, né? E oficina de negócios, a gente já passou na revisãozinha também, tá? E lembrando que oficina de negócios, sabe que faz parte da matéria de matemática, né? Então, tudo que a gente já passou na revisão, vai ser colocado no caderno de matemática. Então, a gente já passou aqui uma atividadezinha para ser feita, tá? Lembrando que é para fazer revisão, né? Tem que estudar também a oficina de negócios. Por quê? Porque vai cair o quê? Tem uma questãozinha, vai cair uma questãozinha de oficina de negócios na prova, tá? Então, na provinha de matemática, né? A gente coloca assim uma questãozinha de oficina de negócios. Vai cair uma questãozinha de oficina de negócios na provinha de matemática, tá? Então, vamos pegar os exercícios que a tia passou a atividade, né? Que eu preciso de negócio, vou copiar lá no caderninho de matemática e desenvolver, ok? Então, a tia vai ler aqui quais exercícios que a tia passou, ó. 1. Observe o extrato de uma conta corrente e responda. Extrato, né? Conta corrente. Aí tem cliente, Paula. Aí vem a data, ó, 1 de 7 de 2020, tá? 1 de 7, o dia que ela tirou o extrato. Foi feito um depósito no dia 29 de 6 de 2020. Um depósito de R$ 2.930,00. O saldo agora dela, né? Contei na conta dela agora, no dia 1º de julho de 2020, é de R$ 6.000,00, tá? Aí a perguntinha. Quanto foi depositado na conta de Paula? Qual o saldo da conta de Paula? Então, quanto ela tinha na conta antes do depósito? É um exercíciozinho parecido com o exercício do livro. Nós fizemos esse exercíciozinho no livro. Só que como era da Ramisa, né? E eram com outros valores. Agora vamos fazer agora com esses valores aqui, que é o extrato da conta de Paula. Tá ok? Então, esses exercícios que vocês vão fazer lá nas atividades relacionadas à oficina de negócio. Tá ok? E aí, crianças? Então, vamos lá copiar no caderninho de matemática e desenvolver, né? Vamos fazer esses cálculosinhos. Vamos lá? Então, vamos lá fazer nossa atividade hoje em oficina de negócio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.